Hã, torturaram, hã, o rapaz torturou a enteada de seis aninhos, só que a enteada, hã, tinha deficiência visual, foi em sorriso a 420 quilômetros de Cuiabá, o homem foi preso, a situação da garota, olha lá, lá no Maranhão, hein, alô meu povo imperatriz do Maranhão, agora, peraí, olha só a foto que nós conseguimos do pezinho dela, o acusado foi localizado pela polícia trabalhando em uma joalheria no centro da cidade, Boa tarde, Ronaldo, os detalhes, aliás, já boa noite, 18 horas 14 minutos é você ao vivo, os detalhes, por favor, você não sei se é pai, mas esse caso revolta qualquer um, até quem não é pai, revolta uma situação como essa, Ronaldo, seja bem-vindo Obrigado, Dudu, prazer imenso participar desse projeto maravilhoso, realmente eu sou pai, uma situação revoltante, a cidade de Imperatriz do Maranhão ficou totalmente revoltada e chocada com essa brutalidade E o indivíduo estava trabalhando aqui no centro da cidade de Imperatriz como se nada tivesse acontecido, ele estava trabalhando como atendente balconista, vendedor em uma joalheria a uma quadra do plantão central Ele trabalhava a uma quadra do plantão central da Polícia Civil de Imperatriz do Maranhão E no sábado, a Polícia Civil do Maranhão cumpriu o mandado de prisão e prendeu, né, o mandado em desfavor de Fernando Lordelo Ele que em julho de 2021, cometeu essa brutalidade, essas barbaridades contra essa criança Pra você ter uma ideia, Dudu, a mãe da criança relata que ele arrancava pedaços da criança, um alicate Ele usava um alicate e arrancava pedaços da criança, unhas, arrancava pedaços do corpo da garota E fugiu do Mato Grosso, veio pra Imperatriz do Maranhão, estava trabalhando numa boa, como se nada tivesse acontecido Há uma quadra, uma quadra do plantão central da Polícia Civil aqui de Imperatriz do Maranhão, como se nada tivesse acontecido Agora está à disposição da Justiça para pagar por essa barbaridade Obrigado, obrigado aí pelas informações, vem cá comigo porque é do Maranhão Nós vamos...